Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale E apareceu uma ofertinha show aqui pra gente Que é o baú lendário Não, não é essa oferta do cavaleiro que é uma merda Não, não é ela É o baú lendário que temos aqui, galera Então vamos gastar mais 500 gemas nessa bagaceira E vamos torcer pra sair uma lendária boa A lendária que sai a gente faz um deck Dependendo da lendária a gente joga no multiplayer Ou a gente joga no desafio Então vamos lá Sem mais enrolação 3, 2, 1, partiu Vai moleque, vem, 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 vem Só porque eu comprei a bandida, né velho É foda, é foda Então vamos fazer o seguinte, vamos montar um deck de bandidona aqui Eu já volto, galera Galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar essa bandida Com o deck de morteiro, mano Será que bandida e morteiro vai dar certo? Não sei, vamos puxar o desafio clássico aqui, né Porque senão a gente perde Vai, desafio clássico Vambora Primeira batalha contra o Taptibons E aí, Taptibons Vamos começar aqui de boas Botando a nossa princes Hello, princes Bota aqui Bota aqui Um bebê dragão Bota aqui Você E você Aqui E aqui E galera, vai dar bom, hein Parece que vai dar bom, hein E galera, olha a gente defendendo o morteirão ali O cara já tá no desespero, mano O cara já tá no desespero, velho Mano, a gente deu muito dano Porém, agora ele tá na vantagem do elixir, né Tem problema não, vamos de boas Vamos de boas Se ele botar o outro coletor, a gente quebra ele com a bola de fogo Vai, vamos lá Ok Nossa, mano Beleza, deu bom pra nós isso aqui Segura aqui, ó Beleza Tá, agora não deu muito bom não Mas enfim Tem problema não Pelo menos aí, ó Vamos defender aqui de boas, ó Beleza Tranquilo O bom é que a gente não gastou a bola de fogo no coletor Então a gente já tá esperto já Que não podemos gastar a bola de fogo no coletor dele Vamos jogar a princesa aqui Beleza Vai, 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 vai Beleza, matou ali Tranquilo, galera Tranquilo, galera Parece que nosso deck troll está funcionando, moleque Já puxa aqui nosso baby dragon Puxa você aqui Já vamos aproveitar pra finalizar a torre ali, ó Beleza, moleque Já joga o zapzinho aqui só pra acabar com a festa dele também Bota aqui, ó Bota aqui E ó como ela vai, ó Já bota mais um morteiro aqui, filhão Já bota aqui, ó Segura aqui, segura aqui O cara deve tá puto da vida, mano O cara deve tá muito puto, velho Nossa, mano Se eu perdesse pra esse deck eu ia ficar muito puto, na moral Vamos ver Segura aí, segura aí Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar com o nosso deck troll De, de, de bandida Mano, na moral Na moral, galera Morteiro é um dos decks mais chatos que tem na atualidade, velho Ele é muito chato E esse deck não ficou ruim não, velho Ficou engraçado Vou puxar mais uma aqui pra vocês verem Que agora eu vou perder Porque eu sei que vocês gostam de eu perder, né, mano Então vou puxar mais uma Se eu ganhar, realmente o deck é bom, hein Eu quero ver alguém testando no multiplayer Se eu perder Sabemos que ele é ruim Vai, vamos lá Vamos lá, princesa Vamos lá de novo aqui Ih, caramba Tá, vamos com a princesa aqui Ih, agora deu uma lascada, hein, parça Porque o papai não tem nada pra defender a Hera, hein Lascou a miriba Lascou a mirigdou É, moleque Segura essa parada Segura essa parada Beleza Beleza, beleza Já bota a bandida aqui mesmo Vambora, vai, vai, vai Avança, bandida Avança, bandida Ah, deu sorte, maldito Vai, 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 vai Boa, bandida Mano, a bandida É que essa paulada dela Arregaça qualquer um Tem pra ninguém, não Tem pra ninguém, não A bandida arregaça todo mundo, filho Uau Vai, vamos lá, vamos lá Vamos lá de boas Bota uma princesa aqui O que ele tem? Ele tem tronco, né Ah, bota você aqui Ah, merda Putz Agora me complicou um pouco Na defesa aqui, molecada Vou jogar você aqui Joga um zap aqui Só de sacanagem Que nem diz o Flex Powder Beleza Deu bom, deu bom Consegui defender ali Bacana ainda Com aquelas defesas Que a gente estava Querendo Mas é os que a gente Estava se paratendo Para hoje Bora botar uma bandida aqui Bora botar o morteiro A cá Ah, não Ops Acho que eu joguei Uma bola de fogo Errada, hein, mano Beleza Gangue de Goblins aqui Princesinha aqui Pra defender Beleza Vamos lá Já avança Com mais um morteiro Aqui na frente E já vamos segurar Mais um bebê dragão Aqui, ó Bora um zap aqui Beleza Vai, vai, princesa Beleza A bola de fogo Ali já leva, mano Então a gente tem Que ficar ligeiro Vamos jogar a bola de fogo Ali já Porque ele vai levar Aqui também É Beleza Beleza Agora lascou Nosso deck de De zoeira, mano Porque quando derrubou Uma torre Bora aqui Bora cá Bora aqui Bora aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Avança com tudo Avança com tudo, velho Lasca, lasca, lasca tudo Lá, vai, vai, vai Sem choro Só vai, filho Só vai, filho Só vai, só vai Já era, mano Vamos ganhar mais uma Não Não Ele mirou Ganhamos Ganhamos Yeah Yeah, mano Focou Oh my god Nem eu acredito Que eu ganhei Essa bagaça, velho Meu Deus Galera Vocês tem noção Que eu ganhei Duas vezes Com esse deck Ridículo, mano Na moral Esse deck é muito bom Cara E fui eu que criei Eu sou orgulhoso Do meu filho, mano Na moral Ele é muito legal, cara Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esquece de deixar O seu like Se inscreva no canal Se você é novo E até o próximo vídeo É nóis Fui